No episódio anterior vocês me viram limpando esta caneta. Agora vou meter tinta nela. Eu quero colocar na minha caneta dessa vez essa Schaefer Scrip, sempre falo errado a primeira vez, preta. É um vidro que eu tenho que está muito velho, já está todo manchado aqui, porque já derramou, já estragou, molhou e tal. Mas aqui dentro tem muito pouca tinta, muito pouca tinta mesmo. E o formato do vidro não ajuda, ele é côncavo, então quer dizer, faz uma barriguinha para dentro do vidro. Se eu quisesse abastecer com essa lame aqui, seria ótimo, porque ela tem um reservatório aqui. Então eu consigo enfiar a caneta até aqui e puxar bastante tinta até quase o finalzinho. Mas isso não é possível, seria muito fácil. Uma coisa importante sobre essa caneta, porque eu tenho que enfiar ela lá dentro, é porque a entrada de tinta nesta caneta, cada caneta tem um lugar diferente. Ela vai entrar tinta aqui, bem nessa parte no alimentador em que as duas aletas se juntam, se separam na verdade. Então você tem que mergulhar toda a ponta para você conseguir puxar a tinta, porque muita gente acha que a tinta entra aqui ou nessa bolinha aqui. Não, nessa bolinha tem um número aqui dentro só. Você tem que enfiar a ponta toda. Eu não vou conseguir fazer isso com esta tinta. Eu não vou conseguir porque tem muito pouca tinta aqui e eu vou puxar. Eu vou tentar só mostrar para vocês. Deixa eu pegar um papel aqui antes disso, porque eu vou fazer sujeira. Papel, toalha é o melhor amigo do usuário de caneta tinteiro. Vamos lá. Mesmo se eu inclinar assim, mesmo se eu enfiar tudo até lá embaixo, eu vou puxar. Puxou mais ar. Não sei nem se dá para ver. Puxou um pouco de tinta, mas eu não vou conseguir puxar mais do que isso. Dá para ouvir? Deixa eu colocar para abrir o microfone. Está vendo esse barulho? Vai ficando só pior daqui para frente, né? Acho que eu não fiz uma escolha muito boa de que tinta está acabando. Vou mostrar isso aqui, porque nessa eliminação com tudo preto... Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma limpada aqui. Você tem que alimentar a tinta manualmente aqui dentro. Então eu vou tirar o conversor e vou usar uma seringa. Essa é a maior seringa que eu encontrei. Não encontrei maior que ela, mas você não precisa realmente maior que isso. Só que eu também não achei uma seringa que não tivesse ponta. Essa aqui tem, é uma seringa de furar a pele mesmo, afiadíssima. Eu não consegui achar uma seringa rombuda. Então eu tenho que tomar cuidado extra com essa seringa aqui. Eu comprei a agulha mais grossa que eu encontrei, que vai fazer com que o meu trabalho fique muito mais fácil. Você faz assim. Você vira o vidro para conseguir pegar a maior quantidade de tinta possível. Eu peguei, nossa, peguei muita tinta aqui. Eu peguei 2 milímetros, milímetros? Mililitros de tinta aqui. Então eu peguei 2,5, 1. Eu peguei 1 mililitro aqui. É muita tinta. Então eu vou puxar esse conversor para o máximo. Enfio a seringa aqui, a agulha, e abasteço ele manualmente. Não precisa ir até o final, tá? Se não vaza, vou puxar um pouquinho de volta. Eu não consigo ver por causa desse reforço que eu coloquei aqui para prender melhor na caneta Crown. Coloco aqui de volta. Só que agora é o seguinte. Claro que eu já enfiei a caneta, molhei, sujei toda a caneta ali dentro do vidro. Se eu não tivesse feito isso para demonstrar, toda essa parte aqui, toda a seção frontal da caneta estaria limpa e sem tinta. Eu não conseguiria simplesmente sair escrevendo porque a tinta vem até aqui. Isso aqui deu meio mililitro de tinta, mas aqui dentro ainda cabe mais um 0,02, 0,03 de tinta no máximo. Acho que essa aqui é até menos que isso. Aqui não tem nada. Isso aqui tem que estar saturado de tinta para você conseguir escrever essas invaginações aqui no alimentador para fazer todo o processo de capilaridade para sair a tinta pela pena. Então o que você faz? Você pode, como eu fiz, molhar na tinta mesmo, ou você pode ir molhando aqui com uma gotinha, aí você puxa aqui um pouco, molha com uma gotinha, puxa um pouco. Isso demora para caramba. O que eu prefiro fazer é empurrar isso aqui suavemente até vir uma gota. Eu não preciso fazer essa gota pingar, não. Isso quer dizer que isso aqui está bem saturado de tinta. Eu consigo escrever. E ela já sai escrevendo. Pronto. Caneta recarregada. Espero que esses dois pequenos tutoriais tenham sido úteis. Se você quer mais, se você quer saber alguma coisa específica, se você gostaria que eu fizesse algum vídeo especificamente sobre alguma coisa a respeito da tinta inteiro, se eu puder ajudar, se eu puder fazer, será um prazer. É só me dizer aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho